Rapaziada, se liga nessa onda, há bimas na voz, certo? E nesse vídeo, eu vim trazer um assunto, ó, filé. Corte e degradê que as mulheres mais gostam. Se liga, hein? Vamos lá! Eu fiz uma pesquisa com mulheres de diferenças de idade, tanto mais novas quanto as mais velhas. E eu cheguei no top 5, bem concreto, que eu vou passar pra vocês o top 5 cortes que as mulheres mais gostam. Então, vamos começar pelo Moonhawk. O Moonhawk é parecido com o Moicano, muito parecido por sinal, só que a diferença é que é um pouco mais estilizado. Você consegue usar ele com a esposa no dread, você consegue fazer um topete. E o Moonhawk tem a característica de mais raspado na lateral e a superfície mais alta. E é um penteado que eu acho que vale a pena você tentar fazer, porque se combinar com você, fio, ó... Esquece, as meninas vão cair matando. O top 4 da nossa lista é o corte no dread, aquele que você pega a esponja e dá uma textura pra ele. Esse é um penteado que as mulheres curtem bastante em cabelo crespo, porque você consegue ter uma variedade também de mais alto na lateral, mais curto em cima. Você consegue ter uma diversificação desse penteado. E você consegue também adquirir uma boa... Consegue passar uma boa impressão para as mulheres. E elas acham isso muito atraente. Esse é um penteado também, se você tem um cabelo crespo, mano, vale a pena muito você tentar fazer a esponja no dread, que vai dar super certo. Aí as meninas, ó... Vai cair matando, fio. Top 3 da nossa lista é o razor part. Aquele corte também, que é o degradê na lateral, né? A superfície com o topete um pouquinho mais alto. E uma divisa, uma risca de navalha. E esse penteado é aquele penteado que não é muito ousado, mas também é estiloso. E você consegue mesclar com essa mescla, você consegue alcançar um número mais alto de mulheres, que as mulheres também acham esse penteado bem atraente, bem compacto, podemos dizer. E é um corte que nos chama muita atenção, mas ao mesmo tempo é sofisticado, entendeu? Então vale muito a pena você também tentar o razor part. Sabe qual é o outro corte que as mulheres também gostam? Aquele corte que eu paro pra pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Porque vocês ajudam a Bimas, o Abimas ajuda vocês. E vocês ficam por dentro de todo o conteúdo que estamos deixando aqui no canal. Você recebe todo o nosso conteúdo e você não perde nada, tá? E chegamos no nosso top 2, fio. Um dos cortes que as mulheres mais gostam é aquele dreads que o Michael B. Jordan interpretou, né? É o Killmonger no filme do Pantera Negra. Aquele dreads mais pra frente, assim, com a lateral, com o degradê. As mulheres também curtiu a proposta desse corte, porque ele dá um estilo mais ousado. Você consegue ter uma variação de amarrações. E é um corte muito atraente e estiloso, que fica com um visual mais casual e ao mesmo tempo fica com um estilo mais ousado. É um penteado que as mulheres também gostam bastante. E se você fizer, fio, é sucesso com elas. E chegamos no nosso tão esperado top 1. Será que você adivinha qual o corte, qual o penteado que as mulheres mais gostam e se identificam? Que rufem os tambores, hein? Isso mesmo, rapaziada. O corte que as mulheres mais gostam é o pompador, o topete mais alto na frente. Esse pompador, né, você também consegue fazer uma variação com a lateral mais alta, a lateral mais baixa. Topete mais alto, topete mais curto. Isso vai de acordo com o que você quer pra você. Com a mais facilidade que você vai ter na hora de você administrar na sua vida pessoal. Então, rapaziada, o pompador é um penteado que as mulheres acham bastante atraente. Qualquer lugar que você for, você vai chamar a atenção. E isso é bom que você abre um leque, né, com a possibilidade de mais pessoas olharem pra você no seu dia a dia. Rapaziada, eu vou chegar lá, certo? Eu vou deixar aqui em cima o card com a origem do corte militar. É um vídeo bastante interessante também que eu trago um pouco da história por trás do corte militar. De como ele surgiu, de onde ele veio. E eu recomendo bastante. Vai lá que vocês vão gostar, tá? E se você gostou mesmo do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque isso é muito importante pro crescimento do nosso canal. Vocês que dá esse fôlego, né, esse combustível pra gente continuar gerando esse conteúdo pra vocês. E rapaziada, a Bima fica por aqui e até mais. Fui! Fui!